Fala galera, aqui é a Boca Rontas e eu tô aqui pra mandar um super beijo pro Kaique Diniz e pra toda a companhia cadense O Kaique Diniz faz uma coreografia topper da minha música nova Vocês vão conferir agora e não esqueça de dar o seu likezinho Tamo junto Hoje a lei da gravidade vai invadir esse lugar Hoje a lei da gravidade vai dominar você Hoje a lei da gravidade vai invadir esse lugar Hoje a lei da gravidade vai dominar você Toda bunda que joga pra cima vai ter que descer Joga essa bunda em pina, menina, pra depois descer Toda bunda que joga pra cima vai ter que descer Joga essa bunda em pina, menina, pra depois descer Bum no chão, bum no chão, cola no chão, cola no chão Grudar no chão, grudar no chão Só pra depois descer Bumbum no chão, bumbum no chão Cola no chão, cola no chão Grudar no chão, grudar no chão Só pra depois descer Solinho Aquele solinho maroto, né? Segura, tem mais uma aí Encina, se joga, se não anda em nada Se der, qualquer coisa, filha Hoje além da gravidade vai partir esse lugar Hoje além da gravidade vai dominar você Hoje além da gravidade vai partir esse lugar Hoje além da gravidade vai dominar você Toda bunda que joga pra cima vai ter que descer Joga essa bunda e filha, menina, pra depois descer Toda bunda que joga pra cima vai ter que descer Joga essa bunda e filha, menina, pra depois descer Bumbum no chão, bumbum no chão Cola no chão, cola no chão Grudar no chão Só passe com o jejum O mundo no chão, cola no chão Gruda no chão, desce com o jejum Salinho, chama no seu rio Aquele salinho maroto, né? Esse salinho porca não sai da mente Léo Santana E porca É mais uma É mais uma